ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, casal é assassinado em Ramal, próxima rodovia M010. Novo comandante da PM toma posse e assume compromisso de punir com rigor policiais com má conduta. Polícia Federal faz operação de combate à pornografia infanto-juvenil na capital. Futebol, Flamengo vence Vasco por 1 a 0 na Arena da Amazônia em jogo marcado por pancadaria no intervalo. Em Iranduba, crianças são matriculadas, mas ainda não sabem onde vão estudar. E na zona rural de Manaus, as aulas começam com desafio no caminho para a escola e falta de luz. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Pais de alunos estão preocupados em Iranduba. No Cacau Pereira, as crianças foram matriculadas, mas ainda não sabem onde vão estudar. No portão da escola, o cartaz informa que por problemas técnicos, as matrículas são realizadas em outra unidade. Do lado de fora, pais apreensivos, porque ainda não sabem onde os filhos vão estudar. A escola aqui é de boa qualidade. As pessoas que estão na frente aqui são pessoas maravilhosas, que cuidam dos nossos filhos como se fossem deles, entendeu? A minha filha aprendeu a ler nessa escola, então eu jamais vou aceitar que a minha filha saia daqui para ir para qualquer lugar. Tassila, mãe de Tayla, tem medo que a menina estude em uma escola distante de casa. É um prédio de umas condições boas, porque a gente também não quer que nossos filhos saiam daqui. É perto das nossas casas. Muitas mães estão aqui reivindicando isso. Nossa equipe teve acesso ao interior do prédio. Um dos donos disse que os professores e a merenda escolar eram por conta do Estado. Já as despesas, todas eram pagas com recursos próprios. De acordo com os diretores da fundação, com o passar dos anos, o número de alunos foi aumentando. Só no ano passado, 300 crianças estudaram aqui. Aí não tiveram mais condições de arcar com todas as despesas. Contas de internet, água e energia elétrica, por exemplo, estão atrasadas. Os serviços estão interrompidos desde setembro do ano passado, quando o proprietário não conseguiu mais pagar as contas. No ano passado, em outubro, o secretário esteve aqui. Nós acertamos que a prefeita, que a Saeduc assumiria isso. Até julho, nós continuávamos pagando e dando entrada lá em pedidos para que eles assumissem a coisa. Até hoje, não fizeram nada. O que é que nós fizemos? Paramos de pagar. No Cacau-Pireira, distrito de Iranduba, são cerca de 2.500 alunos da rede pública. Na sede do município, a coordenadora regional da Saeduc disse não saber do impasse. Os alunos estão sendo matriculados para aquela escola. Exatamente. A escola Elias tem um decreto e é uma escola estadual e os alunos estão matriculados na escola Elias. Tayla já está matriculada. Ela ainda não sabe onde vai cursar o primeiro ano, mas queria mesmo era estudar aqui, pertinho da casa dela. Eu quero estudar aqui mesmo, porque lá do Iranduba é muito longe e minha mãe não vai dar tempo para me levar lá. Então, por isso que eu estudo lá na minha casa, para me estudar, vim aqui para a minha casa. Fica mais perto. O que você mais gosta aqui da escola? É o lanche. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que uma equipe vai visitar o prédio amanhã para formalizar um acordo de aluguel com os donos. Isso vai permitir que o poder público seja o responsável pela manutenção completa da escola e os alunos não sejam prejudicados. E vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que traz informações para a gente sobre as matrículas. Boa tarde, Laila. O prazo foi prorrogado, é isso? Boa tarde, Marcela. É isso mesmo. A matrícula dos alunos novos terminaria hoje, mas quem não conseguiu comparecer nas escolas tem até amanhã, sexta-feira. E quem vai dar mais informações para a gente é a Irlanda Araújo, ela que é gerente da central de matrículas da Seduc. Irlanda, então, até que horas amanhã as pessoas têm que comparecer, podem comparecer às escolas? O atendimento inicia às 8 horas e vai até às 17 horas. Lembramos que o atendimento pode ser feito em qualquer escola da rede estadual ou em qualquer escola da rede municipal. São 600 escolas oferecendo atendimento, então não há necessidade das pessoas se aglomerarem especificamente só numa escola. Vale ressaltar que é importante que o pai ou o responsável pelo aluno compareça à escola munido da documentação da criança. Certidão de nascimento, duas fotos, comprovante de residência, o cartão de vacina da criança ou do adolescente, além do comprovante de escolaridade, que é extremamente importante. E, no caso do aluno menor de idade, um documento de identificação do responsável. Você já tem dados e números de quantas inscrições já foram feitas, de quantas matrículas? Bom, a renovação de matrícula dos alunos que já eram da rede pública em 2014, nós já efetivamos por volta de 250 mil matrículas. E essa semana, que encerra hoje o atendimento dos novos alunos, já foram feitos mais de 60 mil atendimentos. Ok, obrigada pelas informações. Lembrando que tem até amanhã às 17 horas para serem feitas matrículas. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. A seguir, casal é encontrado morto no ramal dos amigos na M-010. E ainda, as cenas lamentáveis da violência durante o clássico carioca na Arena da Amazônia. Você confere já já. Música 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 Música